Aí, e aí o clima esquenta, hein? O Manga com o Teranz, tem dedo na cara, fechou o caroço, o Thiago Heleno chegou. Você vê que o Manga tava ali com o Teranz, aí o Thiago Heleno chegou, o Gabriel, o Pablo tá ali, eu não vi o que o Manga fez. Ih, rapaz, o Pedrinho chegou por trás no Manga agora. Manga é contido, olha aí a encrenca. O clássico termina de um jeito feio. É um momento tenso do clássico, olha, teve agora alguém ali que invadiu o campo. No início do lance, é difícil, por enquanto é difícil, sabe, realmente no caso do Atlético ainda teve essa invasão, mas, assim, e são cenas... E o Teranz chega, parece que o Márcio brinca com ele, ali tá tudo certo, aí eles se estranham, né? Aí eles se estranham, o Márcio põe a Manga na travessa, aí vem, Canobi não, é o Coelho, né? Aí vem o Gabriel, aí chega o Manga, dá por trás no Teranz, eles se estranham. O Pedro tem troca de socos. O Pedro Henrique é outro que tem que ser expulso. Tem troca de socos ali. É o que a gente tá... E aí E aí Tchau, tchau